Música Música Amém, poder sentar? Quem for participar da Assembleia Na nossa semestre de convenção Lá em Guarulhos Dia 11 de julho Vai encontrar com O compositor dessa música Ele vai estar presente com o Daniel Souza Inclusive é o tema É a campanha de emissões estaduais Por isso que estão voltando a cantar Quando eu sugeri essa música Isso disse que ia ser tempo De campanha de emissões este ano Aí nós ficamos no início do ano Eu mostro muito essa música Vamos cantar esse mês E tem a ver com igreja semelhante a crise Tá bom Aí vai ser o material da convenção Mas um pouquinho depois A tema da campanha de emissões E vamos repetir Mas é uma música Tem uma letra profunda mesmo É bíblica Marcos 9, 35 O que Jesus fez E a igreja deve fazer Desta manhã nós convidamos o Marcelo Para trazer a mensagem Ele vai estar trazendo o recado De Deus Nosso coração A princípio Ele estaria fazendo uma prova E não estaria fazendo A prova foi A prova será O final do mês Mas Deu tudo certo Ele está aqui com a gente Que Deus te use Que Deus te abençoe Bom dia Graças a Deus Como é bom iniciar O dia cantando Em comunhão Uma manhã fria Nós crescemos Juntos Unidos E hoje nós vamos Continuar pensando Sobre esse aspecto Ou seja A importância Da nossa ameira Do nosso testemunho Na igreja semelhante a Cristo Que evangeliza E nós temos Uma grande responsabilidade Convida a igreja A abrir as nossas bíblias Em Gênesis Capítulo 5 Gênesis Capítulo 5 Diz assim a palavra Do Senhor Deu-lhe o nome De Noé E disse Ele nos aliviará Do nosso trabalho E do sofrimento De nossas mãos Causados pela terra Que o Senhor Amaldiçoou Depois que Noé nasceu Lameque viveu Entre os 25 anos E gerou Os filhos e filhas E viveu Ao todo 777 anos E morreu Aos 500 anos Noé tinha gerado Seio Cano E janté Amém Oremos Pai Muito obrigado Por tudo que já ocorreu Nesta manhã Nós te pedimos Que o Senhor Pague conosco Através da tua palavra Senhor Que o Senhor possa Transmitir aquilo Que nós precisamos Ouvir nesta manhã Muito obrigado Por tudo Que o Senhor De nossas vidas Nossas bênçãos E te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus É que nós oramos Amém 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 Durante esses meses Eu estou estudando o livro de Gênesis Como ser do pastor escrevendo também Um livro E nós podemos aprender vários elementos a partir dessas palavras Aqui nós vemos o Amém Ao gerado Noé Profetizando sobre a sua vida Dizendo que Este Essa criança A princípio Vai tirar Vai alinhar Vai alinhar Nosso trabalho E sofrimento Nossas mãos Causados Pela terra Que o Senhor Amaldiçoou E quando Nós Observamos Esta atitude Amém a gente pede bênçãos, profeta noções, e isso causa alguns distúrbios sobre a vida desses jovens. As irmãs que trabalham com a evidência infantil, a irmã, as irmãs podem presenciar justamente esse princípio, quando nós podemos causar alguns danos sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a história está contínua. Nós vemos que Noé, ele foi escolhido para dar prosseguimento, continuidade à raça humana. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos continuar a leitura, nós poderíamos observar que a humanidade estava corrompida. O pecado fazia parte do dia a dia, da humanidade, corrupção, enfim. Então, nós observamos que a raça humana estava completamente revertida. Porém, Noé e sua família, eles seguiam, serviam ao Senhor. Então, nós começamos a observar que Noé começou logo no início da sua vida, sendo ensinado nos caminhos do Senhor. E ele prosseguiu na palavra do Senhor. E aí nós temos o dilúvio. Dilúvio. Quarenta dias e quarenta noites, aonde o Senhor abriu as... onde choveu e abriu as profundezas da terra e a água se espalhou por toda a região. E o mais interessante é que, observando aqui a palavra, nós conseguimos identificar que o dilúvio, como a palavra diz, foram quarenta dias e quarenta noites, porém, Noé e sua família. Os animais ficaram na África aproximadamente mais de um ano. Então, eles ficaram presos mais de um ano na África. Sendo aproximadamente cinco meses por ano e sete meses, nas montanhas de Ararat, eles ficaram presos grandes na África. Não foram apenas quarenta dias e quarenta noites. O dilúvio, sim. Porém, eles ficaram presos muito maiores na África. E é interessante, observando esse princípio, que ao sair da África, o Senhor, ele dá uma ordem para Noé e sua família, que se encontra no capítulo 9, versículo 7. Diz o seguinte, mas vocês, sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então, o Senhor, ele estabelece uma ordem para que Noé e sua família possam se multiplicar, se espalhar, povoar novamente a terra. E, continuando a leitura, nós vemos que o Senhor faz um pacto. Inclusive, ontem, nas redes sociais, nós observamos que o pacto do Senhor, que é o arco índice, ele tem sido banalizado. Ontem, algumas pessoas, inclusive alguns cristãos, colocando o arco índice no seu Facebook, dizendo que não possui nenhum tipo de preconceito e outras aderações. Porém, nós vemos que pessoas deturpando a palavra do Senhor. O arco índice é um sinal que o Senhor não iria mais destruir a terra com a água. muito triste, que nós observamos atualmente com a palavra do Senhor. Pessoas deturpando a palavra do Senhor. E, continuando, o nosso texto, que é algo que eu gostaria de focar nesta manhã. O Senhor faz esse pacto, não somente com Noé, mas com toda a humanidade, que ele não iria mais acabar do mundo em águas. E, Noé, saindo da águia, ele, agora ele, tem uma nova profissão. Noé, ele vai e planta uma vinha. E é justamente a onde eu gostaria de trabalhar nesta manhã. de Gênesis 9, versículo 20, até o versículo 22. Diz o seguinte, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Pai de Canaã viu a no texto do Pai e foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Neste texto, eu gostaria de conversar com os irmãos. Então, nós caminhamos de forma rápida aqui, só para contextualizar, entender aqui este contexto e observar aqui alguns princípios sobre este texto. O primeiro item que eu gostaria de colocar é que, eventualmente, nós, não somente no papel de paz, nós, no papel de cristãos, nós seguimos a Cristo, nós devemos zelar pelo bem-estar e fortalecimento, não só do nosso lar, mas também da sociedade na qual nós vivemos, nós estamos inseridos. O nosso testemunho, ele é fundamental. Essa canção que nós cantamos, que é o tema, desse mês, trabalhadores, nós somos trabalhadores para evangelizar, testemunhar o Deus do Filho. Nós precisamos de um ar muito cuidado. Algumas atitudes que, eventualmente, nós possamos tomar, algumas palavras que nós possamos falar, elas podem causar um impacto negativo. Quantas vezes nós não temos negligenciado nessas áreas? Precisamos tomar com cuidado. Não é escolhido para dar concebimento à raça humana, é um servo do Senhor. Porém, nesse texto, nós observamos que ele comete um equívoco. E esse equívoco causou um dano para a sua família. Um erro, a princípio pequeno, causou um dano para toda uma geração. Vamos observar aqui alguns elementos. O texto aponta que Cão, pai de Canaã, presenciou a cena de nudez do seu pai. Então, Noé plantou a vinha, ele ficou feliz, gerou um vinho, ele tomou mais do que devia, e ele foi para a sua tenda. O texto diz que ele ficou nu. Provavelmente, ele ficou feliz. Podemos imaginar aqui, que ele possivelmente dançou, e acabou tirando as suas roupas. Que situação? Infelizmente, nós presenciamos nessa cena. Algumas pessoas que embriagam-se e cometem algumas atitudes que são tristes, lamentáveis. Ontem mesmo, fiquei muito triste. Voltando para Mojir, um senhor embriagado, entrou no metrô, começou a tirar sua roupa, sua camisa, parecia que era o início da minha mensagem. Eu estava pensando, e aí o criança acertou a camisa, começou a dançar, eu falei, puxa, provavelmente, ocorreu desta forma. Tão feliz, e aí o pessoal começou a xingar, e aí ele foi escorraçado. Na próxima estação, o pessoal jogou ele do lado de fora. Ele caiu, eu não sei se ele se machucou, mas foi algo realmente muito triste. E o texto diz que aconteceu desta forma. Então, Noé, foi 5 ou 20, 9 e 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a botar uma vinha, bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua vida. Então, esse é o quadro, esse é o letraco que nós observamos. Um quadro triste, lamentável. E aí o texto continuou, não para por aí. Então, nós temos um reino, não é? Noé, embriagou-se, ficou nu, se a sua vida, e ficou lá, deitado, não sei, porque se ele não, é dar, dá mais detalhes. E aí nós observamos que, Cão, o pai de Canaã, ele viu a nulês do pai, e fez o saber, a ambos seus irmãos, do lado de fora. Aqui nós observamos, segundo o binário, que é um teólogo, ele diz que, Cão violou a antiga previsão israelita, contra a olhada, para o corpo do pai. E por isso que eu tive, por essa falha, Noé amaldiçou os descendentes de Cão, a esprevidão, conforme apresentado na palavra de Deus. Então, aqui Cão, ele observa o seu pai, aquele estado, lamentável, e infelizmente, ele não age com sabedoria. Cão aqui, ele observa o seu pai, estirado no chão, nu, e ele sai, e vai falar para os irmãos, irmãos, vocês não sabem o que aconteceu, nosso pai tomou todas, encheu a cara, e agora está mais tirado do chão, que vergonha. Cão aqui, ele não age com sabedoria, poderia observar, evitar com o meio do pai, e aí a história seria diferente. porém, não é isso que a palavra de Senhor nos mostra, um erro, de Noé, um brilhagoso, e aí, ele precisa tomar uma atitude, postura, não é isso que o dia, nós vemos aqui, no versículo 34, e despertou Noé, o seu vinho, e soube o que o seu filho, o menor que quiser, e disse, maldito, seja a canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos, então, não é aquele que precisa tomar uma atitude, ele soube o seu filho, ouviu a sua amudez, uma previsência da Rita, não é pergunte, não tomou uma atitude adequada, foi, não vai se temar, vontade, e interessante, o texto diz que os irmãos, não estavam atentos, estavam lá de fora, então ele saiu, viu a cena, saiu, e ele falou, olha, você não sabe o que aconteceu, o nosso pai, ele encheu a cara, ele está lá no chão, está louco, que vergonha, patriarca da família, numa situação, amecável, e aí nós tivemos, a atitude que Noé, ficou bom, eu fiz questão, de repente, irmãos, nós vimos isso, que Lameque, abençoando Noé, e ele foi uma bênção, infelizmente, e aí, infelizmente, nós vemos que a história muda, ao invés, da bênção, Noé, ele a maldiçoa, e infelizmente, a história, ela toma uma proporção drástica, um erro, parece que simples, não é, ou seja, tomou no brinco, e aí, eventualmente, ele perdeu o sentido, e isso gerou uma consequência muito grave, queridos, nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, pela nossa vida, e tomar muito cuidado, com as nossas atitudes, talvez, uma atitude, que possa ser, uma atitude bem simples, ela pode, atarretar problemas graves, em nossas vidas, uma palavra, um olhar, um desprezo, pode atarretar, algo drástico, não somente na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, então, nós precisamos, tomar muito cuidado, e o texto, que continua, nós conseguimos, observar aqui, os descendentes de Cão, não é, uma pessoa, os descendentes de Cão, e, é, triste, observar, a consequência, deste erro, nesse mercado, então, na verdade, nós conseguimos, observar aqui, dois erros, o erro de Noé, como pai, de um patriarca, que deveria selar, pela sua vida, pela sua família, e, ali, comente um cão, que era um filho, mais novo, inexperiente, talvez, é, pela falta de, experiência, ele tomou essa atitude, porém, ele não foi culpado, agora, que pudesse, continuando aqui, verso 32, vamos lá, se quiser, desculpa, antes, é, versículo 8 e 10, depois, a gente deu, o versículo 22, é o capítulo 10, verso 8 e verso 10, então, aqui os camitas, o texto, o versículo 6, ele inicia, dessa forma, e, se for, os filhos de cana,